E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir pra vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa. Vamos lá. Hoje tem, hoje tem o famosíssimo Huesca e Real Valladolid. E aí, Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. O elenco é muito bom e tem que estar voando antes do primeiro jogo oficial. Todo mundo espera um ano cheio de títulos pra essa equipe. E aí, Caio Abadá, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Então tá bom. Ficar de olho nesse time visitante que tem o melhor ataque do campeonato. Será que eles vão pra cima hoje? A torcida pode até ficar apreensiva, Thiagão. Mas dentro de campo, o time tem que mostrar muita confiança. Senão vai acabar sendo engolido por esse ataque excelente do adversário. E aí, Caio Ribeiro, eu quero saber se tem o melhor ataque do campeonato 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 E assim vai jogar o time anfitrião O esquema de hoje é o 4-5-1 ofensivo Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago E essa é a escalação dos jogadores visitantes Mesmo esquema, mesma variação, tudo igual na mesa tática do Caio Ribeiro Porque tem outro 4-5-1 ofensivo por aqui São dez jogadores de meio e só dois atacantes em campo hoje Mesmo assim são esquemas ofensivos Claro que a gente espera muitas oportunidades de gol E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto